Já estamos de volta ao programa Barlada com Tati Alencar, neste super especial de Natal com Teodoro Sampaio e Marcelo Teodoro. E agora é o seguinte, meninos, quando a gente gosta muito de alguns artistas, a gente sempre prepara homenagens, né? O Barlada a gente sempre gosta de enaltecer porque eu acho que vale a pena vocês há tanto tempo fazendo essa música e não deixar a boa música morrer. E aí nós preparamos uma singela homenagem para vocês, eu espero que vocês gostem, tá? Porque eu acho que vale muito a pena, ela é uma parceira, então nós, o programa Barlada, junto com o Espaço Balé Carmen, que é um dos melhores espaços de balé, com certeza. A professora Carmen que está no mercado há tantos anos, veio preparar essa homenagem aqui para vocês, eu espero que vocês gostem. Então, por favor, no palco, homenageando Teodoro Sampaio e Marcelo Teodoro, direto do Espaço Balé Carmen, professora Carmen, o palco é teu. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da neite a neira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o céu maliquim Também te deixou Ai, o cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Vou pra me jogar no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acento a luz do meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ter dois copos Vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o céu maliquim Também te deixou Ai, o cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Buscar me jogar no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Foi uma pequena homenagem Perfeito, perfeito Parabéns aí a professora Olha só, Tiva até uma ideia Quem sabe vocês não levam para os shows aí, hein? Um momento especial, de repente o Marcelo para homenagear vocês em algum momento do show Já coloca a bailarina aí para dançar, né? Não, também Carmen, obrigada por ter vindo mais uma parceria nossa Respira fundo, né? O Espaço Balé Carmen Aproveitando e já passando o contato Que é balécarmen.com Lembrando que é balé com dois L's 0 operadora 11 5011 8905 O outro contato também está aqui Bem-vinda sempre, Carmesita Eu te agradeço, Tati Agradeço pelo convite É muito bom estar aqui do seu lado Obrigada Nós que agradecemos Há tanto tempo formando bailarinas, né, professora? Sim, sim Você viu? Acabamos de fazer outra apresentação Foi belíssima E agradeço a você por estar lá junto com a gente Eu que agradeço Parceria de anos, né, e mais um ano juntas Quero que você leve um grande beijo para a Nádia, para o Tiagão Para todo o Espaço Balé Carmen Todos os alunos Obrigada e continue aí com a gente, viu? Obrigada Continue aí, senta aí Porque deixa eu ver aqui com o Renato Prada Quantas andam E aí, saiu alguma coisa? Terminado Terminado? Que maravilha Deixa eu mostrar para eles Então, aliás, você mesmo Mostra ali para o Japa Desenhar-se de Renato Prada Enquanto você dá até o recado Para quem quiser te encontrar Contratar para festas É... 011, né? São Paulo 960192363 Nas redes sociais Renato Prada Desenhos Bom, entrega lá para os donos Vem cá Entrega aqui para os meninos Porque eles já vão vir aqui Mostrando esse trabalho Quem sabe também não leva aí para o programa deles Que eles vão falar agora Que programa é esse Que eles estão vindo forte Olha aí que legal, meninos Obrigado, bonito O cabelo saiu certinho Ficou bom? Espero que goste Gostei que aqui não tem ruga, não tem nada Foi um desenho rápido, né? Vem aqui, Marcelo Vem cá, Marzano Conta para a gente aí Obrigada, Renato Continua aí desenhando, viu? Cada vez melhor Conta aí para a gente do rádio, do programa Que está chegando aqui na NGT Forte também Fala de tudo, Renato Deixa eu ficar aqui com você É, nós temos o programa Amigos do Teodoro e Sampaio Está já há 10 anos no ar, né? E a gente tem programa na Parabólica Nós temos programas regionais E nós estamos aqui na NGT também, né? E isso é que eu queria falar Na NGT Firme e Forte Domingo das 11h ao meio-dia Nós estamos aqui Já tivemos uma temporada Aí depois a gente saiu um pouquinho Mas acabamos voltando novamente Nosso amigo Carlos Rosa Nosso grande amigo Nosso companheiro aqui E estamos aqui na casa E esse programa Além do programa da TV Que é em rede nacional Nós também temos um programa Que é a versão rádio Que é retransmitido Hoje nós estamos por volta De 190 emissoras de rádio Olha que legal Por todo o Brasil Transmitindo O nosso programa Então o programa As pessoas assistem e ouvem o programa E quem quiser ouvir? Como é que faz? Pelo site também dá? Pela internet também dá? Pela internet nós temos o canal do Youtube, né? Que o pessoal pode assistir o programa Amigos do Teodoro e Sampaio No canal do Youtube Tanto no canal do Teodoro e Sampaio Quanto do Marcelo Teodoro Pode assistir lá os nossos programas Tem que digitar a data, né? Porque são muitos programas Digita o programa Amigos do Teodoro e Sampaio Data tal Que é todos os domingos Então o pessoal pode procurar na internet Está facinho lá Que maravilha Agora vamos de música, Marcelo? Vamos lá Vamos de que agora? Agora essa música é a música de trabalho E essa música inclusive A gente está falando de internet Tá Tem um clipe muito bonito Bem bacana no Youtube Do Marcelo Teodoro Que é a música de trabalho Chamada Judieira Judieira, olha só Inclusive o Sampaio Estava num cor de gasolina E o cara falou assim Eu gostei muito daquela gafieira Do Marcelo Teodoro E essa Judieira é muito boa É boa Vamos ouvir então? Vamos dançar Judieira Vamos judiar do povo Vamos dançar Judieira Marcelo Teodoro aqui no Balada Eu tô gamado numa gostosona Ela me ama, eu sou louco por ela Onde eu tô? Ela vem me agarrando Eu tô gostando de ficar com ela A gente sai sempre de mãos dadas Eu com a mão na perna fazendo carinho E quando a gente ama é pau a noite inteira Nos braços dessa menina Eu fico molinho Tem que ver que Judieira Que ela faz comigo Tem que ver que Judieira Que ela me faz Ela me amassa, me esbacaça a noite inteira Vira o pau da bagaceira Mas eu tô querendo mais E tem que ver que Judieira Que ela faz comigo Tem que ver que Judieira Que ela me faz Ela me amassa, me esbacaça a noite inteira Vira o pau da bagaceira Mas eu tô querendo mais É um avião, é uma sereia Que me incendeia e não deixou sair Ela é Mubu que não apaga Coisa mandada pra judiar de mim Mas ela sabe que eu aguento E sou sempre atento Quando ela me abraça Se ela me quer Tô a seus e não dou trela De novo a gente se pega E de amor quase se mata Tem que ver que Judieira Que ela faz comigo Tem que ver que Judieira Que ela me faz Ela me amassa, me esbacaça A noite inteira Vira o pau da bagaceira Mas eu tô querendo mais E tem que ver que Judieira Que ela faz comigo Tem que ver que Judieira Que ela me faz Ela me amassa, me esbacaça a noite inteira Vira o pau da bagaceira Mas eu tô querendo mais E tem que ver que judieira que ela faz comigo Tem que ver que judieira que ela me faz Ela me amassa, me esvaca essa noite inteira E no qual da vacaceira Mas eu tô querendo mais Olha, eles não exageraram em nada Que música boa Marcelo Theodoro, o trabalho tá fresquinho Vale a pena, entre em contato Marcelo Theodoro, lembrando que é Marcelo com dois L's, ponto com ponto BR Mesmo, nosso site novo Tá novinho Exatamente, continue com a gente Vou ficar aqui com você Licencinha, porque agora eu quero dar mais um super recado Tá chegando pela primeira vez no Barlada, né Fotomag e colchões Gente, tem coisa melhor do que você chegar em casa cansado E poder dormir e se repousar como você merece Por isso você precisa se preocupar sim Com os colchões que só a Fotomag podem oferecer pra você Afinal de contas são 28 anos 20 anos, né Mais de 20 anos que eles fabricam E comercializam colchões magnéticos Proporcionando assim o benefício, o bem-estar Aquilo que eu falei que você merece de verdade, né Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo E daqui a pouco a gente volta Bom gente, eu quero enaltecer Porque não tem nada melhor do que você poder chegar no conforto da sua casa Depois daquele nosso estresse do dia a dia E poder dormir como você merece Por isso está aqui comigo o Silô pra falar um pouco mais, né Pois é, Tati Olha, você sabe que quem não dorme bem O dia não flui, né Ah, não mesmo Ah, você não trabalha bem, não se relaciona bem Não dorme bem Não dorme bem é o cansaço e fica chato Ninguém gosta de você Então eu tô aqui pra mostrar um colchão Que é muito mais do que o colchão É diferente de um colchão comum Pra quem tem problemas de estresse, insônia, cansaço Dor na coluna Sabe Isso é péssimo Isso é péssimo Está aqui o colchão fotomagno O melhor colchão do Brasil Por quê? Porque tem diferencial, é Tem as camadas, tem o infravermelho Tem os magnéticos que vão trabalhar na sua circulação sanguínea Isso é igual qualidade de vida Saúde Pois é Mas aí, onde eu compro um colchão desse? Direto da fábrica Quer dizer o quê? Economia, né Total Total, economia Não tem revendedor Você não vai achar esse colchão na loja É o famoso custo-benefício Custo-benefício Agora, nós temos um representante da fábrica Que vai até a sua casa, tá Você não compra nada pro telefone Mas olha o que eu falei Representante Você agenda a sua visita E você vai ter, ó Uma maquete como essa Fotos, o catálogo São 13 modelos, viu Tati? 13 modelos pra você escolher 13 modelos Ó, quem tem problema de espaço Tem aquela cama baú Tá mostrando aí no vídeo É, às vezes esses apertamentos, né Pois é, dá vida aí, ó Quer colocar? Cabe um guarda-roupa lá dentro, né Maravilhoso Pois é, aí você escolhe o seu modelo Cama de casal, solteiro, cama box Enfim, você vai escolher Com esse diferencial da saúde Agora aqui eu gosto de mostrar Esse aqui é bacana de mãos Ah, me conta Que novidade é essa, Silô? Pois é, essa novidade É o controle remoto da Fotomag Peraí, deixa eu ver se eu entendi Colchão com controle remoto É isso mesmo? Controle remoto Pois é, pra que esse controle remoto? Pra que, boa? Pra fazer sua massagem Você vai comandar sua massagem Você ficou cansado em casa? Tá lá cansadão, tal Faz a sua massagem Aí você quer acordar com a massagem? Ah, quem não gosta de uma massagem? Oh, eu amo Ali na madrugada Você programa no despertador A sua massagem, tá? Você não vai pagar nada pelo frete A fábrica vai entregar na sua casa Doze vezes sem juros No cartão de crédito, cheque Ou boleto bancário, tá? Desconto especial à vista também Aproveita Liga lá na fábrica Conversa com eles Mas ligue agora 0800-762-2000 Você não paga nem o telefone, né? E quando a gente diz agora É neste momento mesmo Se você não importa o horário Que você tá vendo aqui esse anúncio Sempre vai ter alguém lá Esperando pra atender você De repente A pessoa mesmo retorna a ligação Como você falou Não paga a ligação Não paga a ligação Mas você tem que ligar agora Sabe o Catinguelei Que tá aqui? Aquela música A lua vai iluminar os pensamentos dela A lua só vai te iluminar Pra você dormir bem Boa! Então você liga agora 0800-762-2000 Agenda uma visita Show de bola Você vai ter o seu colchão Fotomag na sua casa Como você merece E como a gente merece, né Silô? Deixa eu ver se eu entendi Então você pode pagar A vista com desconto Em até Porcelar em até 12 vezes Cartão de crédito no cheque Não tem cartão de crédito Ou cheque Vai no boleto bancário E ainda recebe uma visita Pois é Você vai ter toda essa demonstração Em detalhe Visita sem compromisso Que é o melhor ainda Sem compromisso Você recebe a visita na sua casa Mas tem que ligar agora Agora, gente, é inovação, né? Fala sério Um colchão com um massageador E ainda um despertador Porque realmente precisa, né? Pois é É tão confortável 20 anos no mercado 20 anos no mercado Nenhuma reclamação no Procon Não estamos aqui à toa Significa garantia, qualidade Assino embaixo Programa barlada também Por isso a dica é Fotomag Site? www.fotomag.com.br A Tati falou Tá falado E tem desconto especial Liga lá É isso aí, Fotomag Essa eu indico, hein? Gomes e companhia Beijos com barulho Pra vocês aí também, viu? Obrigada Porque tá voltando eles, né? Teodoro e Sampaio Vamos de música? Desisto e me entrego Sou bandido e não nego Matador de corações Estou cansado de fugir Mãos pro alto Estou aqui É final das opções Fui cruel Fui xerife, pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito tinha grades Cativeiro de saudade Abandono e solidão Sentimento de amor Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim O que quiser Quem fazia e desfazia No passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor, mulher Programa Farlada Deixa eu mostrar esse trabalho lindo aqui, gente Eu mostrei o CD Me conta aí Esse é um trabalho maravilhoso Esse é um álbum, né? Esse álbum? Para todo o Brasil Mostra aí, por favor, Légua Cinco CD e o DVD Abra aí pra mostrar Olha que legal Cinco CD e o DVD Então, hoje É um trabalho Diferença Sobe o sombinho Nós voltamos com muito mais Marcelo Deodoro Sampaio Pássio Valencar Todo mundo que está aqui Embora de música Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Eu estou querendo Eu estou a lembra